Olá a todos vocês aqui da MinoScience Nutrition, para mim é um prazer estar participando desse congresso online e a gente está aproveitando esse momento para fazer uma forma inovadora de chegar o conhecimento até vocês. Então, agradeço a Central Nutrition por essa oportunidade. Vamos que vamos! Vamos falar agora sobre doenças autoimunes e a minha experiência, tanto do ponto de vista científico, das coisas que eu leio, até mesmo a minha experiência prática, nos protocolos que eu trato os meus pacientes com doença autoimune. E aí a gente está falando de todos os pacientes com doença autoimune e claro que cada uma delas vai ter algumas particularidades, mas a gente vai falar de uma maneira geral e principalmente sobre algumas questões da tireoide em especial, que é a doença autoimune que eu vejo mais na minha prática. Então existem três condições básicas para o desenvolvimento de doença autoimune. Primeiro são os genes relacionados ao desenvolvimento de doença autoimune. Então você precisa ter uma predisposição genética, mas você só vai desenvolver essa doença se você tiver gatilhos específicos relacionados à expressão gênica daquela doença e aumento da permeabilidade intestinal. Então, na verdade, quando você tem um intestino hiperpermeável a partir de uma disbiose, a partir do aumento da permeabilidade do intestino, junto com outros gatilhos específicos, você faz com que essa sua predisposição genética, esses genes específicos para o desenvolvimento de doença autoimune, ele se manifesta. Então, a gente não pode culpar a nossa genética, a gente não pode dizer que a genética é a responsável. Na verdade, a gente precisa de gatilhos para que isso aconteça. E quais seriam esses gatilhos? Além da hiperpermeabilidade do intestino, então a importância das células do intestino se manterem unidas, bem aderidas umas às outras, para fazer a função de barreira lá dentro do intestino, que mais eu tenho como gatilho? Toxinas. Essas toxinas podem ser toxinas que venham do meio ambiente, podem ser toxinas alimentares, podem ser infecções clínicas ou subclínicas. Então, eu posso ter parasitas, eu posso ter fungos crescendo em grande quantidade ou bactérias, por exemplo. Até mesmo os campos eletromagnéticos podem funcionar como uma toxina. Níveis nutricionais alterados, contaminações por metais tóxicos, então nível mais alto de alumínio, de mercúrio, de cádmio, que a gente vê em muitos dos nossos pacientes com doença autoimune podem ser gatilhos para o desenvolvimento e para a perpetuação delas. Desequilíbrios hormonais, então o estresse, alterações adrenais, uma predominância estrogênica pode ser um gatilho para desenvolver doença autoimune. O emocional, que eu vejo em talvez 80% dos meus pacientes que têm doença autoimune, teve um gatilho emocional para o início do acometimento autoimune. E alguns outros que podem estar relacionados ao estilo de vida desse paciente. Então, quando a gente fala de hiperpermeabilidade intestinal, a gente está falando de uma condição aonde eu tenho as minhas células mais suscetíveis à entrada de patógenos, não só de patógenos, mas de toxinas desses patógenos, que vão induzir o quê? Uma ativação das minhas células T, uma ativação das minhas células apresentadoras de antígeno, uma ativação das minhas células imunológicas fazendo com que haja um processo inflamatório tanto local quanto sistêmico, principalmente quando a gente tem uma reação cruzada entre essas bactérias e essas toxinas, muitas vezes com estruturas similares que nós temos nos nossos tecidos. Então, se uma toxina bacteriana ou fúngica ou viral tem uma similaridade estrutural com alguma parte do meu corpo, eu posso, no meu sistema imunológico, fazer uma reação confusa. Eu quero reagir contra a bactéria ou contra a sua toxina e eu acabo reagindo contra uma região mais específica, que pode ser uma articulação, que pode ser a tireoide, que pode ser uma glândula salivar, que pode ser uma célula do meu intestino. E cada uma dessas alterações, cada uma dessas reações está envolvida com o nome de uma doença autoimune diferente. Então, pode ser uma artrite reumatóide, pode ser uma tireoidite Hashimoto, pode ser um Jogren, pode ser uma psoríase e muitas outras que a gente já conhece. Então, quando a gente tem esse mecanismo de hiperpermeabilidade intestinal ou também em inglês, para quem depois quiser fazer pesquisa, chamada de Leaky Gut, então o intestino hiperpermeável, ele faz com que essas toxinas e essas substâncias não desejadas, ao invés de ficarem ali no ambiente intestinal, elas ganhem a circulação. E aí eu posso ter sintomas em várias áreas do meu corpo, pode ser desde a pele, pode ser no cérebro, pode ser nos seios da face, pode ser nas adrenais, pode ser na articulação, pode ser dentro do próprio intestino com as doenças intestinais inflamatórias, por exemplo, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, são doenças autoimunes do intestino. A gente sabe que existem muitas causas para o aumento da permeabilidade intestinal. Então, desde o uso de antibiótico, antiinflamatório, pílula anticoncepcional, corticoides, tudo isso pode ser o responsável pelo aumento de permeabilidade do intestino. No entanto, muita gente não sabe que uma dieta pobre em nutrientes, assim como rica em ultraprocessados, então alimentos que sejam envasados, enlatados, que sejam industrializados, que tenham recebido, por exemplo, glutamato monossódico, ou então muito sal, muito açúcar, muito aditivo químico, ou então que tenha recebido muito agrotóxico, tudo isso lá no ambiente do meu intestino vai lesando essa substância que mantém essas células unidas, essas células agarradas umas nas outras, fazendo com que essas células comecem a se separar. E aí, ao invés de eu ter um mecanismo de barreira, eu passo a ter um mecanismo onde eu tenho buracos no meu intestino permitindo determinadas substâncias chegarem na corrente sanguínea, tá? Os corantes também fazem isso. Os corantes, eles podem aumentar a hipersensibilidade aos alimentos, então eles podem fazer a gente ter várias reações alérgicas aos alimentos, os corantes podem aumentar a permeabilidade do intestino, eles podem afetar a capacidade da gente digerir os alimentos, eles podem gerar hiperatividade, eles podem gerar dermatite atópica, eles podem gerar reações de rinite, de sinusites. Então, os alimentos, e muitas vezes não só o alimento, mas um aditivo adicionado ao alimento, ele também pode ser um gatilho para você vir a desenvolver um processo de autoimunidade. Dentre os alimentos, talvez um alimento-chave que se fale muito na comunidade científica é em relação à questão do glúten. O glúten, ele tem mais de 21 peptídeos que são reconhecidos hoje com a capacidade de estimular as células T auxiliares intestinais, né? Então, alfa, delta, gama, gliadinas, gluteninas, glutemorfinas e a glutinina, por exemplo, do germe de trigo. São substâncias, são peptídeos contidos no glúten, são peptídeos de glúten que podem induzir várias reações autoimunes e já estão relacionadas aí a diabetes tipo 1, já estão relacionadas aí a, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, já estão relacionadas até algumas doenças que não são autoimunes, tipo enxaqueca, epilepsia, artrite, autismo, tá? Então, bastante cuidado em relação a isso. Quando eu falei de aglutinina do germe do trigo, eu estou trazendo um novo conceito para vocês que é um conceito-chave para que vocês possam entender essa aula de hoje, que é sobre as lectinas. Lectinas são glicoproteínas, são estruturas que estão presentes nas plantas e que essas lectinas fazem as defesas contra micro-organismos. Então, tanto pragas quanto insetos, tá? E aí, essas lectinas nos alimentos, elas têm atividade pró-inflamatória, elas têm atividade neurotóxica, elas têm uma atividade de prejuízo na função endócrina, alteração na expressão gênica e também resistência à leptina. Então, elas também estão envolvidas aí no aumento de peso, em processos metabólicos, não só nas doenças autoimunes, mas uma vez que elas têm uma ação pró-inflamatória e imunotóxica, a gente pode considerar que as lectinas possam ser substâncias presentes nos alimentos, naturalmente presentes nos alimentos como um mecanismo de defesa, então é benéfico. No entanto, para o corpo humano, o consumo excessivo de lectinas e frequente pode estar relacionado ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Isso porque as lectinas, elas podem funcionar tal como as bactérias ou as toxinas bacterianas, fúngicas ou virais, permitindo o aumento da permeabilidade intestinal, então elas vão lá, elas rompem o mecanismo do intestino de manter a sua barreira fechada, intacta, íntegra, e aí eu vou permitir que essas lectinas cheguem na minha corrente sanguínea e com isso eu vou gerar uma reação imunológica, imunológica contra vários antígenos tecidoais que pareçam com essas lectinas, tá? Então, por similaridade. Um trabalho científico, ele comparou várias lectinas presentes em alimentos que a gente está habituado a consumir no dia a dia, por quê? Porque alimentos grandemente ricos em lectinas são os grãos, então, lentilha, grão de bico, feijão fradinho, a batata tem uma quantidade, a batata inglesa tem uma quantidade de lectina alta, tem alguns vegetais também que tem que eu vou depois falar com vocês, mas assim, de uma maneira geral, os grãos eles são fontes de lectina e por eles serem fontes de lectina, às vezes as pessoas seguem uma dieta vegetariana ou uma dieta vegana ou então acrescentam muito desses grãos na alimentação, como é o caso da alimentação aqui no Brasil, onde as pessoas têm hábito de milho, têm hábito de feijão, de arroz, né? Então, tudo isso pode ser fonte de lectina e acabar trazendo maiores consequências, né? Em relação às doenças autoimunes. Então, por exemplo, em relação à tireoide, eu tenho um slide aqui que mostra que as mais envolvidas lectinas são a hemagglutinina do germe do trigo, a glutinina do germe do trigo, a glutinina da soja, a gente tem aqui da lentilha, da batata e do feijão fradinho. Para cada tipo de doença autoimune, então aqui eu tenho, por exemplo, doença autoimune de pele, doença autoimune relacionada às células parietais do teu estômago, doença autoimune da cartilagem, doença autoimune do pâncreas, cada lectina que pode estar envolvida, do ponto de vista científico, ao acometimento dessas doenças autoimunes, né? E aí é interessante porque muita gente chega no meu consultório já falando assim, ah, Patrícia, ah, eu já não como glúten, já há muito tempo eu não como glúten, só que às vezes o que está fazendo, ah, eu não como trigo, ou então, de repente, eu estou glúten frio já há bastante tempo, mas essa pessoa consome arroz, consome soja, consome feijão, consome milho, e muitas vezes ela ainda não melhorou da doença autoimune dela, ela ainda tem anticorpos altos, ela ainda tem sintomas, ela ainda tem manifestações, e o nutricionista fala assim, mas peraí, você já está sem glúten, você já não está comendo, de repente, laticínio, era para você ter melhorado. E muitas vezes a chave da não melhora desse paciente, tá? Porque ela ainda não mexeu nas lectinas, que são componentes imunotóxicos e pró-inflamatórios, presentes, sobretudo, em alimentos que a gente aumenta muito o consumo quando a gente retira o glúten do cardápio, tá? Essas lectinas, um dado importante, elas podem mexer nas nossas enzimas digestivas, então, com isso, o consumo excessivo de lectina, uma vez que elas provocam as nossas enzimas ficarem disfuncionais, eu posso ter dificuldade na digestão, eu posso ter dificuldades que vão me levar a deficiências nutricionais, e eu posso chegar a ter danos intestinais até mais graves, tá bom? Qual vai ser o tratamento nutricional, então, de doenças auto-imunes? Primeiro, dieta sem lectinas. Segundo, dieta sem intolerâncias alimentares. Então, é muito importante você também identificar, além desse paciente, se ele pode ter algum tipo de toxina bacteriana ou fúngico viral dentro desse intestino, aumentando a permeabilidade intestinal, talvez ele também esteja consumindo algum alimento que provoque intolerância alimentar ou hipersensibilidade alimentar nele. Como que a gente descobre isso? Não é através de uma avaliação igual a gente faz quando um paciente nosso tem uma alergia, por exemplo, porque quando a gente tem alergia, normalmente os sintomas, eles aparecem de maneira muito rápida. No caso, quando a gente tem uma hipersensibilidade alimentar, a gente pode demorar alguns dias para manifestar sintoma. E quando é um alimento que eu tenho consumo frequente dele, esse meu sintoma não me larga. É o caso, por exemplo, de uma rinite, é o caso de uma sinusite, é o caso de uma dor de cabeça, é o caso, às vezes, de uma constipação crônica, às vezes, é o caso de uma diarreia crônica, às vezes, é o caso de um cólomo irritável. Então, você não sabe porque você tem, porque não tem uma relação causa e efeito. eu como e imediatamente depois eu tenho sintoma. Mas o fato de eu comer aquilo com uma certa regularidade me deixa com sintoma praticamente crônico. Então, para treinamento de doença autoimune, eu tenho que eliminar as hipersensibilidades alimentares, assim como no meu protocolo, eu preciso melhorar a permeabilidade do meu intestino, eu tenho que entrar com alimentos antioxidantes para conter toda essa reação imunológica inflamatória, pró-inflamatória, e eu necessariamente tenho que tirar as lectinas. Então, eu colocaria quatro pontos fundamentais de tratamento. Então, vamos falar do protocolo de retirada de lectinas que eu acho que isso talvez seja o que tem de mais novo para vocês. Então, a gente faz três dias de uma limpeza. Esse protocolo não fui eu que desenvolvi, né, esse protocolo ele está numa numa bibliografia que é o The Plant Paradox, que eu tive a oportunidade de conhecer o escritor há uns dois anos atrás nos Estados Unidos num congresso, é, agora está fazendo dois anos que eu ouvi esse conceito pela primeira vez e muita gente ainda não conhece ele. E ele fala ali sobre a experiência dele que ele tem não só com doença autoimune, mas com várias condições inflamatórias, inclusive obesidade, aplicando o protocolo sem lectinas. E eu já tenho há dois anos experiência de estar fazendo isso na minha prática com excelentes resultados, tá? Então, ele faz três dias de limpeza. Nesses dias de limpeza, o que ele vai incluir e o que ele vai excluir? Então, primeiro, vamos falar o que ele vai excluir. Ele vai excluir, necessariamente, vegetais, legumes que tenham, que são da família das solanáceas. Então, a gente tem aí o pimentão, a berinjela, a batata inglesa, as pimentas, tá? Os vegetais com caroços e sementes, então, pepino, abóbora, abobrinha. Ele vai excluir frutas, ele vai excluir soja, ovos, grãos e pseudogrãos. O que ele chama de pseudogrãos? Amaranto, chia, quinoa e trigo sarraceno. Todo tipo de açúcar, todo tipo de derivado do leite, todo tipo de semente oleaginosa, qualquer animal de fazenda, mesmo que seja orgânico, caipira, tenha uma boa criação, e os óleos pró-inflamatórios, que são aqueles óleos que a gente diz para os nossos pacientes não consumirem, tipo soja, milho e canola. Então, o que você vai utilizar nesse teu protocolo? Então, vai tirar muita coisa que a pessoa está acostumada no dia a dia dela, mas são só três dias de limpeza. Então, tem que aumentar bastante o consumo de água, porque é como se a gente estivesse fazendo um detox, então, a gente tem que melhorar a atividade renal desse paciente. Eu posso usar esteve ou inulina, mas eu não posso usar nenhum tipo de açúcar. O ideal é que eu escolha os vegetais que não sejam aqueles com caroços, mas que sejam 100% orgânicos, aqueles que eu consegui comprar orgânicos. Eu posso já usar chá verde, eu posso usar café, com cafeína ou descafeinado. Eu posso usar fontes de gordura, por exemplo, como o óleo de abacate, óleo de macadamia, óleo de coco, óleo de gergelim, azeite extra virgem. Eu não posso usar as sementes e as oleaginosas, mas eu posso usar os óleos. Eu posso tomar um suco verde todos os dias e eu posso consumir peixe e frango que sejam capturados na natureza. Então, com a melhor qualidade possível. Se for orgânico, eu posso estar utilizando nesse período. Se não for, eu não utilizo. Carne bovina, vejam bem, não entra dentro desse protocolo de três dias, ok? E aí, o que é importante se a gente estiver lidando com um paciente, por exemplo, que tenha uma tiroidite de Hashimoto? Nessa primeira fase de limpeza, na bibliografia, diz que a gente deve aumentar as nossas fontes de alga e provavelmente porque a alga ela é fonte de iodo. O iodo, ele pode estar relacionado tanto a um benefício da atividade tireoidiana, em indivíduos normais, porque com iodo eu produzo os hormônios tireoidianos T3 e T4. No entanto, se o paciente de vocês já tem Hashimoto, eu posso vir aumentar tanto os sintomas de Hashimoto quanto o aumento da resposta imunológica à minha tireoide de destruição quando eu suplemento, por exemplo, o iodo ou eu utilizo muito iodo nesse paciente com Hashimoto. Então, o excesso de iodo provavelmente vindo de consumo de água potável, leite animal, rico em iodo, muita alga ou então principalmente de fontes de suplementação de iodo pode levar a mudanças sutis e irreversíveis na função porfisária tireoidiana em adultos. e aí esse trabalho que eu estou vendo aqui que é de 2019 ele fala sobre o excesso de consumo de iodo e aí eu vejo na minha prática que isso tem muito mais relação com o consumo excessivo de iodo na forma de suplemento ele coloca que a ingestão de mais de 500 microgramas por dia de iodo por várias semanas pode provocar essas mudanças irreversíveis. Bom, então iodo com atenção principalmente se você estiver lidando com paciente com Hashimoto nessa fase nessa fase de limpeza a gente pode pôr alguma suplementação e aí ela pode envolver por exemplo alguns agentes antibacterianos anti-inflamatórios antimicrobianos por exemplo a gente pode usar extrato de semente de uva eu posso usar canela eu posso usar cravo eu posso usar cogumelo reixe para um suporte imunológico então essa primeira fase tem alguns suplementos que sejam interessantes atenção com suplementos quando o paciente de vocês já usa hormônio tireoideano o picolinato de cromo por exemplo se esse teu paciente usa e ele já faz uso de hormônio tireoideano você tem que dar 4 horas de intervalo da tomada da medicação até o consumo do picolinato de cromo assim como café e alimentos fontes de fibra eu preciso dar um intervalo de 1 hora então o paciente acordou ele espera pelo menos uma hora depois que ele tomou a medicação em jejum para poder consumir fibras ou café ou alimentos fontes de fibra isso é muito importante porque eu vejo muito na minha prática então alguns pacientes com hipotireoidismo seja com Hashimoto ou sem Hashimoto eles acabam reagindo de maneira bem negativa a falta de tempo necessário que você vai dar entre o momento que você toma a medicação e a alimentação isso pode diminuir muito a eficácia do remédio e com isso levar a uma alteração nos hormônios tireoideanos tá a fase 2 desse protocolo de dieta dura 6 semanas tá e o que a gente vai incluir e o que a gente vai excluir então o que a gente vai incluir nesse período óleo de coco hortaliça verde azeite extra virgem então eu posso usar nozes macadamia pistachos eu já posso começar a usar as oleaginosas eu posso utilizar peixe peru marisco pato frango tá de preferência selvagens ou orgânicos e posso usar elementos como por exemplo alimentos fontes de amido resistente alimentos fontes de foz como é o caso da alcachofra é o caso do alho é o caso da banana verde é o caso da alcachofra é o caso do dente de leão são alimentos ricos em substâncias que vão favorecer o equilíbrio dessa microbiota intestinal favorecendo com que haja de novo uma adequação melhor dessa permeabilidade intestinal que foi rompida e deu início a doença autoimune eu falei pra vocês que um dos mecanismos de tratamento é a reversão da hiperpermeabilidade intestinal isso a gente também vai fazer com a dieta e o que que eu vou excluir aqueles vegetais com caroços e sementes aquele grupo que faz parte das solanassas berinjela tomate pimentão batata inglesa e as pimentas soja e seus derivados açúcares carne bovina e pescados que acumulem mercúrio então se você não encontrar pescados que sejam seguros pra você consumir é melhor deixar de fora sementes de abóbora girassol chia e castanha de caju então das oleaginosas a gente não usa nesse protocolo a castanha de caju porque ela é que tem conteúdo de lectina mais alto isso por que que é importante Patrícia por que que é importante você ensinar isso por que minha gente porque toda nutricionista adora prescrever uma semente adora polvilhar um trequinho em cima de uma salada de uma fruta adicionar mais fibra e se você tá lidando com paciente com doença autoimune você pode tá dando tiro no pé tá então por isso que conhecimento científico ele é extremamente necessário e olha que oportunidade vocês estão tendo nesse evento né e nessa nessa situação toda né de terem profissionais que vão até a fonte buscar com as pessoas que produzem informação científica a gente aprende mastiga toda essa informação científica aplica na prática e traz pra vocês tudo pronto como usar na prática como fazer quais são os erros quais são os acertos como colocar esses protocolos em dia tá então por isso que tem muita importância e muita relevância no que a gente traz aqui em relação a gente introduzir nessa fase de seis semanas as oleaginosas uma dos motivos é porque são fontes de selênio e selênio é um dos nutrientes mais importantes para o funcionamento tireoideano o selênio ele aumenta a produção ativa de hormônio tireoideano ele protege as células tireoideanas do estresse oxidativo então da destruição e mudou numa resposta inflamatória imunológica porque o selênio ele tem esta atividade ele faz parte de várias enzimas importantes para a atividade da tireoide correta e aí tem uma meta análise por exemplo que mostrou que a gente consegue ter redução de anticorpos antitireoidianos aos três aos seis e aos doze meses de utilização de selênio metionina que é a melhor forma de suplementação de selênio para diminuir os anticorpos antitireoidianos existem alguns fatores antinutricionais que a gente também precisa conhecer e que vocês vários de vocês me perguntam essas questões em rede social ou então para os que tem meu e-mail que já foram meus alunos e tudo existem alimentos como por exemplo a soja e também as brásicas aquele grupo de vegetais como a couve o brócolis a couve-flor que todo mundo confunde muito e fala assim ai Patrícia eu ouvi dizer que para quem tem problema tireoideano não devo comer não devo tomar suco verde ou então Patrícia eu ouvi dizer que para quem tem problema tireoideano não deve consumir repolho ou então não deve consumir couve ou então não deve comer brócolis o que que tem de verdade nisso na verdade esses alimentos eles são chamados de bociogênicos são alimentos que podem capturar o iodo da glândula tireoide eu falei que ele é importante para a produção dos hormônios tireoideanos e com isso eu vou ter redução da função tireoideana mas parece que para a gente reduzir a função da função tireoideana o consumo dessas brásicas desses vegetais deve ser em torno de um quilo e meio por dia coisa que vai ser impraticável na nossa prática clínica nem a gente indica enquanto nutricionista nem vocês como consumidores vão consumir um quilo e meio de brásica então podem ficar descansados que em doses usuais habituais não vai haver captura de iodo e piora da função tireoideana nessa fase 2 quais são os suplementos que eu posso vir a indicar eu posso indicar algo que ajude na parte antioxidante então desde um extrato de semente de uva algo que ofereça um suporte imunológico tipo uma vitamina D que também restaura a permeabilidade intestinal vai estimular a expressão da zonulina para fechar esses buracos dentro do intestino eu posso usar probióticos para restaurar a microbiota do intestino eu posso usar enzimas digestivas eu posso usar ômega 3 eu posso usar glutamina tanto para melhora da integridade intestinal quanto para melhora do sistema imunológico já que ele vai estar envolvido em todas essas questões autoimunes o que a gente considera níveis abaixo de 30 nanogramas por ml de vitamina D aumenta a incidência de Hashimoto aumenta a baixa atividade da tireoide e gera doenças autoimunes em geral então a gente tem que estar muito atenta com pacientes que cheguem para nós com valores abaixo de 30 nanogramas por ml e a quantidade que a gente vai poder repor vai depender se você é médico ou nutricionista porque o nutricionista tem uma ação limitada de reposição de vitamina D por intermédio de suplementos e também o que vai determinar a quantidade que esse paciente vai usar vai ser os seus exames de sangue tá na fase 3 desse protocolo de autoimunidade o que a gente implementa a gente implementa uma fase que já é de manutenção é uma fase já de lifestyle antes de eu entrar nessa nessa parte uma coisa que eu queria dividir com vocês é a questão da inadequação proteica que eu acabo avaliando nos meus pacientes como muitos pacientes durante esse protocolo já vão ficar sem carne bovina muitos não encontram um frango orgânico ou não tem possibilidade às vezes de ter um frango orgânico não acham peixe que seja ou frutos do mar que seja por exemplo livre de mercúrio porque não são de repente selvagens então o paciente acaba ficando muito a base de nozes castanhas pistache macadâmia frutas aqueles alimentos que vão nutrir o intestino para reverter o aumento de permeabilidade os óleos como o azeite óleo de coco que são saudáveis mas muitas vezes eles têm uma incapacidade de atingir a necessidade proteica diária e aí que dentro do meu protocolo eu acabei adaptando a utilização dos aminoácidos essenciais na minha prática clínica primeiro porque eles encaixam no protocolo eles se encaixam no protocolo porque eles não requerem a digestibilidade de uma proteína então justamente estou tentando reparar o ambiente intestinal capacidade digestiva desse meu paciente para que haja cada vez menos o processo inflamatório para que haja cada vez menos aumento de permeabilidade intestinal um dos motivos da gente ter aumento de permeabilidade intestinal também é quando a gente na parte superior do trato gastrointestinal do sistema digestório a gente não consiga ter digestão e aproveitamento dos nutrientes dos alimentos que a gente consome e aí que eu costumo dizer que a gente faz uma nutrição muito inteligente porque a gente não se preocupa apenas com a escolha do alimento que você vai fazer muitas vezes você faz uma escolha correta mas você não está com o corpo você não está com o organismo você não está com a parte digestória capacitada habilitada para ter o aproveitamento correto desse alimento perfeito que você escolheu então em paralelo a escolha adequada do alimento você precisa fazer o que? você precisa ter uma adequação do seu terreno biológico da tua estrutura do teu aparato que vai aproveitar isso que você escolheu para comer e isso nem todo mundo está preparado eu diria que talvez 90% das pessoas que eu atendo sobretudo os que tem doença autoimune não estão preparadas com esse aparato para a digestão correta principalmente da proteína e aí a introdução de aminoácidos essenciais e aí pode ser 10 gramas pode ser 20 gramas depende eu faço um cálculo proteico do dia que eu preciso para essa pessoa quais são as fontes que eu consigo utilizar para esse paciente né porque também não me sobra muitas possibilidades se eu pensar por exemplo em proteínas ah eu não quero usar aminoácidos essenciais vou usar proteína de shake o whey protein você pode usar no protocolo não não entram derivados de leite então proteína do soro do leite não entra ah eu posso usar proteína vegana né então eu posso usar proteína de lentilha eu posso usar proteína do arroz eu posso usar algum tipo de proteína dessas não posso porque eu falei que os grãos eles são ricos em lectinas e eu estou fazendo um protocolo anti lectina então não serve você utilizar uma proteína vegana desse tipo ah eu posso usar proteína de carne então proveniente do colágeno não porque não pode carne bovina no protocolo de doença autoimune anti lectinas e estão faltando opções né estão faltando opções então uma das melhores opções que eu vejo no mercado é a utilização do aminoácido essencial e aí eu vou utilizar isso ou numa pequena refeição intervalo de refeição ou café da manhã ou eu vou complementar a refeição principal dele com o aminoácido essencial então você pode ver em que momento do dia esse teu paciente precisa de aminoácido essencial dentro desse protocolo mas eu diria que é muito difícil fazer esse protocolo sem uma forma de suplementação de uma fonte proteica né no caso aí nos aminoácidos essenciais tá justamente porque as porções de proteína são muito limitadas dentro desse protocolo e porque eu preciso desse aumento de digestibilidade acontecendo também quando a gente entra na fase 3 que é a fase do lifestyle eu já não tô participando necessariamente de uma dieta anti lectina mas eu vou começar a introduzir esse conceito na minha vida tá então eu posso voltar a introduzir os grãos mas eles vão ser cozidos sob pressão isso aí é um conceito muito importante porque existem métodos de técnica dietética que vão diminuir o conteúdo de lectina dos alimentos e eu vou falar de alguns deles descascar as frutas e os legumes ajuda porque na casca eu tenho um conteúdo maior de lectina grãos mais brancos do que os grãos integrais o grão integral tem mais lectina ele precisa de mais defesa pão de fermentação natural pode ser o mecanismo germinação de grãos você deixar de molho e aí cada grão tem um tempo de germinar os seus grãos fermentação de alimentos então você comer alimentos fermentados chucrute kefir kombucha a utilização de panela de pressão com cocção a mais altas temperaturas é quando a gente tem uma maior retirada de lectinas continuar a ter um mínimo de controle sobre o tipo de alimento e a quantidade ingerida então também é importante evitar alimentos ricos em lectinas todos os dias ou se eu for comer que seja em pequenas quantidades agora atenção os alimentos orgânicos também tem lectina então não é porque você vai comer um milho orgânico ou um arroz orgânico ou um feijão orgânico que isso vai fazer alguma diferença em relação ao conteúdo de lectinas tá ok? bom falando um pouco dos vegetais da família das solanassas a berinjela o tomate o pimentão e etc principalmente o tomate é muito difícil os pacientes ficarem muito tempo sem o seu consumo né? porque tá em molho porque tá na salada porque é um alimento que é amplamente introduzido na dieta alimentar né? então o ideal é a gente descascar e retirar as sementes então esses dois mecanismos vão diminuir bastante a quantidade de lectinas é outra dica importante é a gente utilizar na forma de arroz o arroz basmate indiano ele é o que tem menos conteúdo de lectinas e submeter ele a formação de amido resistente então eu cocciono depois eu congelo eu refrigero ou congelo por um período e depois na hora de servir eu reaqueço mas eu fiz a formação de amido resistente que vai aumentar a minha quantidade de bactérias probióticas no intestino e os únicos grãos que não contém lectinas são o sorbo e o painço então a minha equipe toda de nutrição e eu a gente tem uma série de receitas também feitas com sorbo e painço pra poder ajudar esse nosso paciente a fazer receitas diferentes tá e aí vamos lá o que que entra na nossa lista do yes ou seja a gente pode utilizar então vegetais crucíferos sorbo painço frutas da estação alguns adoçantes naturais tipo steve inulina monkey fruit que aqui no Brasil a gente já tá conseguindo eritritol xilitol peixes e frutos do mar que sejam selvagens aves criadas soltas eu posso já começar a comer uma carne mas uma carne que tem uma qualidade maior o arroz basmati indiano fonte de amido resistente batata yacon biomassa de banana verde semente de linhaça de gergelim de piscilho um pinhão oleaginosas numa pequena quantidade por dia e ainda evitando a castanha de caju que eu falei que é aquela que pior tem o efeito de ter quantidade maior de lectina em relação ao azeite o óleo de coco óleo de macadamia mct óleo de abacate gergelim de azeitona tudo isso pode ser utilizado e eu continuo evitando o que os vegetais nightshades que são aqueles das solanáceas quando utilizar fazer daquela maneira que eu falei tirando a casca e as sementes continuo evitando com frequência aqueles vegetais que sejam com sementes né pepino frutas tipo melão comer abóbora abobrinha e etc evito ainda adoçantes artificiais maltodestrina açúcar agave tudo isso provoca uma alteração da microbiota de intestino muito grande continuo evitando semente de abóbora girassol chia e castanha e castanha de caju continuo evitando os grãos e leguminosas eu só vou introduzir grãos e leguminosas quando na verdade eu conseguir preparar daquele jeito que eu falei que é coxão alta temperatura em panela de pressão tá e vou continuar evitando a soja fora do Brasil existem alguns bloqueadores de lectina então são suplementos que você pode tomar para diminuir a absorção dessas lectinas então ele forma como se fosse um escudo e aqui no Brasil a gente tem alguns produtos quânticos que tem essa finalidade também em alguns casos pode ajudar pode funcionar tá então um plano alimentar livre de lectina basicamente de manhã vou dar um exemplo para vocês pode ser um suco verde tipo um limão com uma folha de couve um punhado de hortelã uma colher de sopa de MCT e uma fruta da estação no lanche intermediário você pode colocar os aminoácidos essenciais e consumir um creme de abacate com limão talvez meia xícara de uma oleaginosa tipo macadâmia nozes pistache pode ser azeitona pode ser um temaki por exemplo de peixe naquela folha nori né um temaki de salmão ou de atum e no almoço e no jantar você vai escolher uma fonte de proteína nobre que seja de boa qualidade com vegetais com salada ou então vai utilizar o sorgo e o painço para complementar ou então algum tipo de raiz diferente da batata inglesa já que a batata inglesa é rica em lectinas depois de remover esses gatilhos alimentares e suplementar com os aminoácidos essenciais e com alguns suplementos que eu trouxe para vocês a gente ainda vai reduzir o estresse oxidativo a partir do uso de antioxidantes a gente vai trabalhar na retirada de antígenos a gente vai trabalhar na modulação imunológica com utilização de enzimas talvez com vitamina D3 talvez em parceria com algum médico que possa vir a utilizar naltrexona e também sempre investigando outros gatilhos pesquisas mais recentes mostram por exemplo que além de metais tóxicos pesticidas deficiências nutricionais e micro-organismos as próteses de silicone os preenchedores que muitas mulheres utilizam ou até mesmo as vacinas algumas vacinas já foram relacionadas como substâncias adjuvantes na ocorrência de doenças auto-imunes então o que você tem que fazer uma anamnese sempre muito bem feita para poder tentar levantar quais são os gatilhos principais do seu paciente para que você possa atingir exatamente a causa do desenvolvimento da sua doença auto-imune uma vez que o tratamento vocês já estão aprendendo aqui como fazer super obrigada espero que vocês tenham gostado até a próxima olá parabéns por estar investindo em conhecimento nós do time central queremos ter você como nosso parceiro prescritor se você gostou da utilização do amino nas práticas clínicas que você está vendo nas palestras clique no link aqui embaixo vamos agendar uma visita online com você e mostrar todos os diferenciais desse produto fantástico te esperamos lá